O Triângulo, Marina Sá Pinto eternizou Reality Show Pell, mesmo sem ter entrado no formato. Marina Sá Pinto não entrou no novo Reality Show, o Triângulo, da TVI, mas não esquece a experiência que viveu durante os minutos que esteve no programa, tanto no dia da estreia como na semana que se seguiu. Onde se debateu frente a Inácia, a concorrente escolhida pelo público para entrar no formato. Nesta quinta-feira, 16 de março, Maria Sá Pinto quis eternizar na pele e esta experiência no Reality Show da TVI tatuou um triângulo no corpo, entre as mamogas. Veja tudo na galeria acima. Na semana passada, a empresária do Porto esteve no programa Gocha e surpreendeu tudo e todos com as revelações feitas. Filha de pais separados desde os dois anos, Marina Sá Pinto começou por explicar que não teve uma infância fácil devido à ausência do pai. Além disso, a Nortanha contou que, aos 15 anos, foi violada quando ainda era virgem. Não tinha noção de nada, era inocente, acrescentou. Fiquei em choque. Não tinha como não contar o que se estava a passar porque estava em choque. A minha mãe, sem entender, acabou por ser agressiva comigo porque queria que eu falasse e eu não conseguia. Acabei por contar a situação e a partir daí foi uma história muito confusa, porque envolvia amigos. Explica, adiantando que este abuso foi feito por um amigo da família. Mã pun, le pierd la 1000 de grade Celsius, Sá râmână spus, Sá se știe, nu-i nimeni cel mai bun, Dar evoluează cel ce vrea să fie unul.